TESORO DA RAINHA DRAGÃO É isso aí, boa noite galera, pessoal que acompanha a nossa mesa do Training of Dragons, né? O Training dos Dragões. Estamos de volta com mais um capítulo do Tesouro da Rainha Dragão. Hoje nós temos aqui na mesa conosco o Alarak e o Sumips, né? Que estão aqui, e o Gahep e o Karrick estão a caminho, já já que eles chegam. E voltamos novamente, com a galera aqui no labirinto, tentando sair do labirinto. Descobri a saída para suscitar o seu amigo Zyder, o antigo mago que veio aparecer após dar um Free Fire no Paladino. Vai dar o Paladino para dormir no meio do combate. E acabou vindo aparecer no combate em um barco. O grupo está aqui, com uma missão para recuperar a Felipe de Balzuran, para ver se consegue ressuscitar o Zyder. E pessoal, nós chegamos aqui nesse... É... Nessa sala, né? Onde nós tínhamos acabado de entrar... Tá legal. Pronto, eu tô ouvindo isso assim, olha. Acabou chegando. Nessa sala... Nessa sala, eu tô ouvindo, olha. Daí o... Onde eles encontraram... Uma mesa com várias... Vários símbolos de... Deuses, né? E um... Um altar com cinco posições. E... E a inscrição... Qual que é a inscrição? Ah... Tinha a inscrição aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho. O senhor tinha feito um hand-out para a inscrição da estátua, né, mestre? Essa aí é... Que... Não, não fez. Eu sei que era um negócio que é que os deuses de Baldurã... Os guiam em nossa jornada... Alguma coisa... De... De Baldur Gates os guiam nessa jornada... Algo assim que era. Os patronos de Baldur Gates nos guiam em nossa jornada. É isso aí. Tem alguém que presta atenção na mesa, pelo visto? Eu sabia o conceito, só não lembrava o que era. Assim, o conceito eu tinha mais ou menos a ideia do que que seria. Cadê meu celular? Então, vocês pesquisaram semana, descobriram quem são os patronos de Baldur Gates? Deixa eu só achar no celular o que eu notei no celular. Eu já pesquisei um pouquinho. Achei, achei, achei. São cinco pontas, né, mestre? São cinco pontas. Pois então... Os patronos de Baldur Gates são... Gond... Timora... Umber Lee... Helm... E a Thunder. Eu pego o da Umber Lee. O símbolo da Umber Lee. Eu pego o da Umber Lee. O símbolo da Umber Lee. O que é com ele? Colocar nas pontas da estrela, não é não? O problema é se tiver uma hora de inseto. Tem um lugar exato. Não tem? Tem? Alguém conseguiu achar o que significa o símbolo da mesa? A cruz é o Gond, eu acho. Uma cruz solar. Espera um momento, galera. Vamos vir, pai. Aqui no Baldur's Gate Wiki, estou aqui na página do Gond, parece um sol com a cruz templário no meio. Bane. No livro da Pixa, sisplaya de Emoc pozar. O qual é o Ministério das Rádios do Campos? O 150 range-are, tipo uns toques. Tem um lugar de história, então há anos deовал na humanidade? בהplacıção, décima administração tão com a cruzção tão importante, Por acaso, algum desses símbolos parecem com ondas? Sim, o de baixo da direita. Tem um que parece o símbolo de Wu-Tang. O símbolo de Gond é tipo uma moto, uma coisa assim. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Timor é da moeda. As ondas são Berli. Eu tinha localizado outros dois como patronos de Baldur's Gate. Qual? E o Mater e Ogma. Cara, eu peguei os patronos de Baldur's Gate naquele link que o Felipe mandou pra gente. Ele mandou um link? Eu não me lembro. Mandou sim, mandou pelo Whatsapp. As respostas estavam nos dois links e nos livros. Eu acho que não tem lugar certo. Só acho. Tem símbolo oficial de cada um. Bom, aqui no Baldur's Gate Wiki, como eu já disse, o símbolo do Gond parece um sol com a cruz templária. Eu peguei o símbolo da Amber Lee e foi colocado aqui. A gente sabia do... Pode falar. Ele deve estar lá na reunião do lado dele. As portas estão fechadas, não estão? Estão, as portas não estão lacradas. Estão fechadas, quer dizer. Então eu vou colocar o símbolo da Amber Lee no símbolo das ondas. Cara, o Altar não tem distinção dos locais. E essas marcações aqui nele? Voltei, voltei. Então. Ah, eu não tinha reparado. Eu pra mim, eu fui em qualquer lugar. Eu não tinha reparado, tinha essas marcações. A gente pode pôr em qualquer lugar. Eu não tinha reparado que tem esse aí no desenho. Cara, na hora que você expõe o símbolo, as portas se abrem, normalmente. Eu achei que não ia ter posição, porque daí o Mestre só queria botar aquele terror psicológico. Que nem no relógio. Que nem no relógio, ali. Ah, puxa a alavanca, o relógio volta. Aqui, Láudas. Vamos rolar o D4 aí, de novo. Regra da mão direita? Pode ser. Então, vocês vão sair por baixo. A mão direita é aqui. Por cima. Por cima. Estamos a três sessões desse Dungeon. Ou são quatro? Ah, eu queria perguntar uma coisa, Felipe. Eu ainda tenho um slot de magia pra gastar? Só pra saber. Cara, eu lembro que eu gasto o Zulférico pra cura pra vocês. Eu gastei o seu. Não, eu marquei. Quando eu gastei o seu, eu marquei. Vai marcar bem. Tá marcado? Eu vou olhar aqui. Eu não sei. Mas nessas coisas, super verdade. Aqui, ó. Aspenho é o book. De que lado, gente? De que lado, gente? A gente saiu. Claro, da direita. O que que é isso? Cara, na hora que vocês entram nessa sala, vocês veem uma estátua de um macaco. Macaco? Macaco. Só tem uma coisa pra dizer. Hades. Hã? Hades. O que que tem? Tu tá com Hades? Que isso, seu maluco? Tá doido? Vira sua boca pra lá. Tô acabando de falar. Tô acabando de falar isso. Falei Hades. Não, Hades. Tá, Hades. Então tu quer tomar um suco, então. Zorreira, que zorreira. Meu Deus do céu, cara. Eu mereço. Badum. Então, eu tenho a cabeça de macaco aí. Cumprimento pra vocês, antes que vocês entrarem. Bem, olá. Nobre guardião. Você... O que que é que é de dizer pro guardião? É dia? É noite? Não, não. Não sou sabedor no momento. Saudações. Dá uma risada. Muito obrigado. Sinto sem calça. O que podemos fazer pelo senhor? Não pensei não fazer nada. Certece aí, aconchegos. Vocês passaram bastante tempo aqui. É uma estátua simples de pedra. Mas é uma estátua animada. É uma cabeça de macaco. Mas parece que tem um pedestal pra botar alguma coisa nele, né? Não. Só uma estátua animada. Ah, tá. Eu... Eu vou testar. Viu, senhor Donis, posso chamar de... De... Olha. Deixa o ódio falar lá no seu mal educado? Tá. Salve lá. Eu vou testar as portas. As portas estão trancadas. E qual seria o seu nome, senhor macaco? Já tive muitos nomes que nem me lembro mais. E chama-me de amigo. Ok. Só tem isso inscrito. Não tem mais detalhe. Mano, esse depende mais. Bom... Muito obrigado pela cordialidade. Mas nós precisamos seguir, tem um amigo que precisa da gente. Para seguir daqui, vocês tem que provar que tenha a mente afiada. Você sabe como que é? Valdurana é uma pessoa muito carismática. Não me venha com o macaque. Não me venha com o macaque. Por favor, cosquinhas? Não. Hum, ela entrega. Sério que você tem cosquinhas? Sem macaque. Sem macaque. Eu sou uma pessoa sensível. Tem macaque. Sem macaque. Tem uma cabeça de macaque falando com a gente. E na hora de ouvir alguém? Não, eu estou falando para mim mesmo. É só ouvir. Foda-se. Mestre, diz tudo menos que é fácil. Como é que é a pergunta? Como é que é a pergunta que eu estou cortando aqui? Está escrito na barriga da estátua que a senha é macaco. A senha é macaco. Janta aqui, janta aqui, janta aqui. Tive uma ideia. E se a gente força ele a dizer a palavra macaco? Até agora não tem nenhum desafio aqui, muito perigoso. É mais um desafio de inteligência. E se a gente forçar ele a falar a palavra macaco? É uma ideia. Escuta. Você sempre foi só uma cabeça de bicho. É, eu não tenho muitas lembranças do passado. Um dia eu não estava e outro dia eu estava aqui. E você... Puff, mágica. E como é que era a sua vida antes? Eu não me lembro. Era vazio, sem nada. Você simplesmente passou a existir nessa forma. Sim, como se fosse um paciente mágico. Então, você sempre foi uma cabeça. Sim, foi coisa feita, sim. Foi uma cabeça muito charmosa. Tem alguma ideia de quem foi seu criador? Talvez quem me criou? Talvez quem me criou? Em que ele estava pensando quando criou a sua cabeça? Pensando em aventureiros descuidados. Talvez ele tenha sido uma pessoa em companhia. Mas e você não come nada? Você já viu a estátua para comer alguma coisa? Eu acho que tem umas bananas. Quem que será que gosta de banana? Não sei. Os últimos aventureiros que estiveram aqui gostavam muito de banana. Quem? Os últimos aventureiros que estiveram aqui. Não tinha banana? Não, mas ele gostava uma. Eu pego... Ah... Não dei banana. Banana é bom. Mas como é que você sabe que... Onde eles tiravam banana? Como é que eles... Você sabe que eles gostavam de banana? Ah, eles passavam muito tempo aqui comigo, né? Faz tanto tempo que os seus ossos viraram um pó. E por que você fala que eles gostavam de banana? Quando você passa muito tempo sem ter alguém conversar, Ou você conversa sobre qualquer coisa? Não é. É. Mas fala que é uma... Que é uma cabeça muito charmosa. Você tem noção... De como você aparenta? Não, felizmente não tem um desespero aqui. No... Nessa sala. Mestre, eu tenho aquele espelhinho de olhar canto de... De dano. Boa. Isso que ela é dia. Aquele mais... Faz maquiagem? Ou... Não, é de cantinho. Eu não sou um anão metrosexual. Só. Agora você mostra o espelho para ele. Ele olha assim. Nossa, bem bonito, né? É. Tem uns traços bem interessantes. Eu não tô lembrando aqui Que bicho que era, você lembra? Não sei, nunca conheci nenhum bicho Não conhece nenhum bicho? Não, provavelmente Alguns humanos Fala demais Cara, não sei Você se parece com Sei lá Um macaco, parece O que seria isso? Ah, é um bicho bem elegante Esbelto Não, eu sou elegante e esbelto Você sabe o que os macacos fazem? É, macacice? Isso, macacice E você Tá fazendo macacice agora Então você é um Uma pessoa bem engraçada Ele tá revitando Não é pra rolar um insight Só tá enrolando Vai rolar Mestre, eu vou chegar perto da estátua Você não tem a palavra uma pessoa Fala sério Eu vou começar a fazer cosquinha na estátua O que que você é? Fala a verdade Fala a verdade Eu vou começar a fazer cosquinha na estátua A verdade verdadeira? Verdade verdadeira Eu sou mais pata-falante Sim Com a forma de um E vai fazer cosquinha De? De que bicho? De que ser? E vai fazer cosquinha Você vai começar a fazer cosquinha Com a forma de cosquinha de verdade Você toca e diz Sinal que você encosta a mão nela E ela é gelada Tá, ela é gelada Mas eu vou Hã? Não tem cosquinha, cara Não tem pele pra ter cosquinha Eu vou tentar Eu vou ter cosquinha igual Você vai dar uma risada Não, para com isso, para com isso Eu gostei muito de você Vou aproveitar muito a sua companhia Que durante a sua estadia Viu, você sabe se tem Algum outro diário De Baldurã por aí? Já que ele tá Quer conversar Eu vou perguntar isso pra ele Ah, pra mim Dando o Baldurã Tinha uma cópia Que ele carregava com ele Ah Não é Os olhos do Druida brilharam Cara, você sabe assim Ou o lore assim Que A lenda de Baldurã Diz que ele foi Para outro continente E sumiu, tá? Nada Depois da aventura Pessoal Outro continente E sumiu Como é que vamos Falar pra esse bichinho Você sabe que Macacos Põem em árvores, né Vivem em árvores Eu não sei Nunca vi Nunca vi um desses Nunca Nem gorila? Não Por que nem Gorila são maiores Tem os braços Fortes e poderosos Então talvez Não seja Morito Porque eu sou Forte e poderoso É Mas você não se mexe? Ah Esses são detalhes Mestre, quero Enrolar um insight Pra ver se Um Insight não Um 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 performance Pra ver se eu Consigo Enrolar ele Na conversa Quero enrolar Vinte e quatro Vinte e quatro Incr- Vinte Você vai dizer que É esse tratamento Precisa de atenção em você Eu consigo Fazer Usou Usou a skill Errada, cara Porque Eu consegui Fazer ele falar Macaco? Não Você não vai conseguir Eu conteste Isso Caraca Como é que eu faço Outra pessoa Com adivinhas Não Ele vai desviar De todas as Adivinhas Seja criativo Porra Na hora que eu achar Que vocês foram criativos No ciente Eu libero Você no espaço Eu tenho que Eu tenho que Vai dar tchau Pessoal De volta Quer tentando Ou certo Eu quero Tentar Senhora Estátua Você tem nome? É Como eu já te disse Eu tive tantos nomes Durante o tempo Que eu nem sei mais Então Eu tenho Você gosta de jogos Já adivinhar? Adoro jogos Adoro jogos Eu tenho uma adivinha Aqui pra você Cinco macacos De imitação Estavam sentados No muro Um deles pulou Quantos ficaram? Quatro 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 Ou cinco Não Não Ainda não Ainda não Ainda não é a resposta Eu tô achando Que você também Não sabe a resposta Eu sei a resposta Eu troco ela Pela nossa saída Eu Não sou eu Que libero Essa saída Tem coisas maiores Que eu aqui Quer saber a resposta? Eu quero Eu quero Vou falar de novo Cinco macacos De imitação Estavam sentados Num muro Um deles pulou Quantos ficaram? Nenhum 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 Por quê? Pessoa de imitação Quase Ele falou Era pra ele responder Pois todos eram Macaco De imitação Quase 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 Estou tentando Tá bom Tá bom Assim Tá bom Assim Essa era Foi a única Que eu Me lembrei Quer lembrar Da HF Alguma coisa? Eu tô sem ideia Tô pensando aqui Cara Um bom ladrão Nunca fica sem ideia É Mas eu tô com Um sono Porra Algum progresso? Quase Eu quase fiz ele falar Como? Charada Uma charada O que eu tinha Na cabeça Numa terra distante Havia uma família De nobres Chamada Aco Seu sobrenome Era Aco Então O escrivão Deves Tinha Dois filhos Arazan E Mac Opa Eu tenho uma boa Aqui Eu tenho uma boa Aqui Pense em um número De 1 a 9 Pensei Multiplique este número Por 9 Some Some os dois dígitos Desse resultado Vai dar quanto? De 9 Diminua O resultado por 5 Dá quanto? 4 Converta O número resultante Em uma letra do alfabeto Converteu Pense no nome De um país Que comece Com a letra Resultado final É De nada Tá, pensa aí Pegue a quinta letra Desse país E pense no nome De um bicho Que bicho que dá Pense em um número De 1 a 9 Multiplique Este número Por 9 Some os dois dígitos Do resultado Sempre dá 9 Diminua o resultado Por 5 Dá 4 Converta O número resultante Em uma letra do alfabeto Tipo assim 1 é o A 2 é o B 3 é o C 4 é o D Pense Em um nome De um país Que começa Com a letra D Dinamarca Qual é a quinta letra De Dinamarca Qual é a quinta letra De Dinamarca Qual é o nome E pega a quinta letra E pensa no nome De um bicho Eu não sei De onde veio isso Isso é genial Eu achei no Google É um desafio É um desafio Cara eu ia dizer De uma família De uma família De nobres Chamada Ako Que tinha irmão Alan E Mac A lã morreu Quem sobrou Mac Mac o que O que É o sobrenome Eu já consegui Eu já soltei Ako Ako A somografia Mesma Oi Depois eu te passo Qual o site Eu achei Essa é uma boa Divinha Essa é a boa Pra usar em jogo Ele merece Inspiração Merece Essa mereceu Eu vou olhar Pera aí Eu tô morrendo A inspiração Aqui É raro mesmo A inspiração Tá Vamos pra que lado Cara Eu vou fazer Pra ganhar a inspiração Aqui você tem que fazer algo Fica no Chorus Test Bem Bem embaixo Pra você te dar Isso É bem Inspiration É só clicar nele Com um novo Pra fazer isso Cair essa O Summit O Summit Desescolheu O Summit Desacertou Ele escolhe o lado É Vai lá É É raro A inspiração Porque é É só coisinha Marquei 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 Pra que lado A gente vai O Summit Ah Eu já gastei Toda a minha mente Achando Essa Adivinha Vou seguir Um grupo Agora Não Não Só que Seu Um lado Cara Vamos Pra Parede Mão Pra Parede Mão Na Parede É Mão Da Parede Mão Da Parede Mão Direita Na Parede Ah Isso É Isso 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 É Isso Isso É Isso Cara Ele repete Porque Lá no começo Só que a inscrição Do começo Mesmo É A senha Macaco Não Lá no começo Na primeira Trata A sua De entrada Ah Da Camina Luz Do caos Até a Ordem Isso Bom Falta Ordem Depois Vamos lá Eu postei aqui No discord Onde eu achei A adivinha do macaco Caco 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 Cara A gente Tinha que Passar Apenas Por 11 Salas A gente Já passou Em quase Toda Do Não Era De novo Aqui Tá Voltemos Lá Aqui Tá Aberto Salas A gente Só Nós viemos Daqui A gente Vem Da Esquerda A gente Volta Escolha Um outro Por Lá Não Mas Aqui Não Foi Feito Aqui Debaixo Aqui Ó Esse aqui Tá Sem Ainda Melhor Limpar Uma Sala Primeiro Eu Acho Assim A gente Só Volta Na próxima Vez Se A gente Voltar Nessa Sala A gente Sabe Todos Os Caminhos Dela Descei Então Descemos Então Ah Legal Ah Esse Legal Me deu Um Medo Cara Ele tá literalmente acabando a duma Eita Ferro Que bicho é esse? Um grifo? Não Mas finge Que pariu Pariu Que puta É Exatamente É Melhor Ninguém Falar O que Não Deve Eu Tô Falando Isso Mais Pra Mim Mesmo Do que Pros Outros Eu Tenho Uma Pergunta Legal Vocês Entram Uma Sala Vocês Contam Uma Grande Sfinge Bem No Meio Dela E A Se Você Chega Ela Fala Bem Vindo Aventureiros Eu Sou A Guardiã Da Relíquia De Baldurã E Para Vocês Continuarem Terão Demonstrar Que Possui O Conhecimento Dos Sábios Não Olhem Pra Mim Fala Um D6 Três 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 Reconessa Responda Responda O nome Eu Nunca fui Mas Sempre Serei Ninguém Nunca Me Viu E Nunca Verão Ainda Assim Eu Sou Esperança De Todos Quem Sou Eu Nunca Fui Nunca Nem Nunca Serei Como É Deixa A gente Ler Pra Pensar Aí Eu Já Ouvi Essa Enigma Antes Mas Faz Muito Tempo Nunca Fui Mas Sempre Serei Ninguém Nunca Me Viu E Nunca Me Verão Ainda Assim Só Esperança De Todos Quem Sou Eu A Gente Pode Conversar Entre A Gente Aqui Volta Vai Vai Responder Sem Google Essa vez Só pensei Numa palavra Futuro Eu 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 Falo Por Garretir O que Tu Acha É O Tempo Nunca Foi Eu Só Não Entendi A Esperança O O Amanhã O Amanhã Vocês Me Aviso Eu Vou A Consequência O Amanhã Eu Nunca Nunca É Porque Está Sempre No Futuro Sempre Serei Ninguém Nunca Me Viu A Gente Nunca Viu Amanhã Nem Nunca Verá Ainda É Esperança De Todos É Eu Acho Que É Amanhã Isso A Resposta É Essa Mas É Essa Mas O Futuro Também Seria Não É Mas Ele Diz Que Não Era Mas Amanhã É Mais Certo É Uma data Precisa É Pode Ser Também Tem Até Ditado Disso De Você Esperar O Amanhã Vai Ser Sempre Melhor Sabe Ah Tem Lógica É Mais Certo Então Hã É Uma Lógica Porque Isso De O Futuro É Muito Vago É É Pode Ser Pode Ser Eu Acho Que É Eu Posso Responder Então Com Firmeza Vai Mas Se a gente Morrer Não Me Culpa Não Culpe A mim Porque Eu Que Devia Saber Essas Coisas Eu Me Viro Assim Para Esfinge Esfinge A Senhora Amanhã Tchau Tchau Quem sabe Vocês São realmente Escolhidos Dessa vez Fala mais Um D6 Aí Eu Vou rolar Respondam Eu Também Tem que rolar Não Só Eu Vou Láxido Esse Rolou Se tiver Na minha tela É Mais Poderoso Que Os Deuses Mais Maligno Que Os Demônios É Algo Que Os Pobres Têm E Os Ricos Precisam Se Você Comê-lo Você Morre O Que É Isso Digita Aí Para Eu Pensar Ah Tá Mais Poderoso Que Os Deuses Mais Maligno Que Demônios Se Eu Comê-lo Eu Morro Que É Isto É Algo Que Os Pobres Têm E Os Ricos Precisam Não 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 É Nada É Mais Nada É Mais Poderoso Que Os Deuses Mais Maligno Que Os Demônios É Bom Tem Um Plano Que Não Tem Nada É Um Plano De Energia Negativa É Bem Ali Do Lado Dignidade É Pode Ser O Nada Mais Maligno Que Os Demônios Aonde Veio Dignidade Agora Parece A História Dele Ser Mais Maligno Que Os Demônios Eu Não Acredito Não Gente Calma Calma Uma Charada Também Uma Jogada De Palavras Nada É Mais Poderoso Que Os Deus Nada É Mais Maligno Que Os Demônios É Algo Que Os Pobres Têm E Os Ricos Precisam Os Pobres Não Tem Nada E Os Ricos Não Precisam De Nada Se Você Comer Nada Você Morre É É É É Nessa É O que é Isso Não é É Tem Lógica Tem Lógica Posso Falar A Vontade Guardiã Creio Que É O Nada É Lógica Vocês Estão Indo Mais Lonto Que Ninguém Mais Jamais Foi Fala Mais Um Desej Aí Galera Mais Gosto Rola Você Loura Aqui Você Não Rolou Ainda Eu Tenho Medo De Rol Os Negócio Eu Sempre Sou Ai 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 Respondo Nunca Para Frente Sempre Para Atrás Para As Crianças São Muito Devagar Para Os Adultos Foi Muito Rápido Como É Não Bota No 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 Chate Rapaz Nunca Para Frente Para Mim Essa É A Sua Resposta Anterior O Alarak O Tempo Essa O Tempo Mas Nunca Para Frente Nunca Para Na Frente Você Nunca Consegue Enxergar O Futuro No Tempo Mas Você Sempre Lembra Dele Para Crianças Você Quero ser Logo Adulto Quero que o Tempo Passe Vigeiro Quando adulto Você Não Quer Que O Tempo Ande Porque Eu Tasse Que Criança Eu Queria Que O Tempo Passasse Mais Devagar Agora Eu As Que É O Tempo Ó Grande Guardião Eu Lógico Para Vocês Dar Uma Riradinha É Eu Tinha Esperança Em Vocês Vocês Vem Uma Aula De Energia Circundando Vocês De Repente E Caraca Erramos Erraro 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 Ru Desculpe Não 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 Nada Eu Também Achei Que Fosse o Tempo Eu Tava Eu tava colocando o pé no loja Hã? Eu tava colocando o pé no loja, eu tava colocando bem a pergunta Pô velha Mas eu não sei qual que é essa Ah tá Até agora vou procurar no Google Dá pra no seu c**o Não, não tô procurando Ah, caralho Ninguém marcou o caminho Agora que foi isso aí Eu não mandei mal pra vocês um dia antes Eu não sei escrever no mapa Ah, ai, velho É o coletivo inicial Tá, vamos começar a andar É, vamos repetir do jeito que a gente fez antes Ó, essa 5F é a quinta vez que a gente passou por aqui, não foi? É, mas, sim Esse 5 aqui É o único caminho que sai É, a gente saiu a primeira vez Vou pra direita ou pra esquerda? Vai pra direita, vai não, velho Pra direita a gente saiu pra primeira vez Agora eu tô marcando, tá? Vou puxar uma palma pra você, tô marcando Vou botar, vou ver se eu consigo dar o upload pra essa foto no Facebook aqui Pra poder pôr no computador Tá, 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 tá? Tá, 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 tá? Tá, aqui a gente foi reto Nós vamos voltar pra Esfinja ou vamos explorar mais? Não, vamos voltar pra Esfinja, ela é protetora Então bora, bora seguir reto Ah, você viu o caminho ainda? A gente fazer o caminho até a Esfinja Uma hora a gente acha Vamos seguindo as flechas Nossa, não tô vendo Eu não me lembro desse caminho pra chegar lá na Esfinja não A gente foi por esse caminho antes de ir pra Esfinja Se vocês querem explorar o outro caminho a gente vai ficar mais perdido que o seu tiroteio Então vamos Esse é o problema Eu não me lembro desse caminho, está tudo perto Direito Esse nunca para frente, sempre para trás Tô aqui só pensando nele Tá, agora fodeu Faz um teste aí de direção aí, alguém Pra saber o caminho Não, tem que fazer o teste de direção aqui e ali Mas Ah, é efeito mágico labirinto, né Merda Porque com nível de Ranger, meu grupo nunca se perde Sempre sabe o caminho Merda Você acabou de ficar no norte, sul, leste ou oeste? Eu tenho consciência que isso não se aplica aqui Exatamente Vamos pra cima, gente Vamos ver o que acontece Se você até não sentia de ir ao norte Você vai ter que lembrar as bússolas, sabe? Doiguinho, filha Cara, não é infância Não, não fui no Google Estava pensando, ó Fui, para os adultos Fui muito devagar Era infância Caraca Vai pra cima, ministro Aí, temos chegando Vai pra cima de novo Temos perto Três trevas Vamos pro macaco Já chega lá falando É infância Vai ser outra adivinha Eu aposto Eu aposto também Talvez ele pegue a última Agora é pra cima E aí, macaco Eu tô passando Eu tô passando Eu não posso conversar Eu não posso conversar com o outro Detrás E quando a gente tá passando A gente já volta É um bom lugar Passar férias Trocar uma ideia com o macaco Alguém marcou o caminho Que a gente fez Estamos de volta Eu marquei Não Eu marquei Ah tá O que que aconteceu? Não sei se fala Daqui que leva lá Ah, ia pra baixo Essa aí eu lembro Pode ia ser pra baixo Essa pra cima é foda É Eita Estamos no meio Do labirinto Aí Eu tô no limbo E vou até o novo mapa Entendeu? Eu tava achando Fudeu antigo No corredor Não tem uma porra no corredor Nesse labirinto Cachei no corredor Ahn? Tem outro jeito de abrir todas as portas Do labirinto Sempre faz por exemplo uma charada Hã? Tem outro jeito de abrir todas as portas Do labirinto Sem resolver nenhuma charada Nenhum nunca na cabeça Talvez você entra Mais ou menos Porque depois que você entra na porta A porta que você entra Fica aberta A doce que eu tô brincado Essa aqui tá fechada A porta Eu tô três Então Então Na hora que vocês entram aí A esfinge dá de novo Ela se apresenta normalmente Como se ela nunca tivesse visto vocês E diz que vai ter a guardiã das relíquias E pra continuar vocês Eu vou mostrar o conhecimento dos sábios Rola um D6 aí Aí vai Deixa eu rolar primeiro Pode rolar Que você é o sábio do grupo Sei Tá logo mais difícil Quer ver? Já começa Respondam Nos virem no avesso E abram nossas vísceras Você estará mais sábio dos homens Mas sem nós Será o idiota O que que traz sabedoria aos homens? Serveja Para de falar de cerveja É por causa disso que essa porra começou É Ei Garret 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 Pensa comigo Aí eu pego o grimório Da minha Da minha Do Zyder E começo A folhar as páginas Não estou virando do avesso Eu viro assim E mexo E abro as coisas Não seria isso? Um livro? Bom, eu concordo que um livro Deixa um homem sábio E sem eles Será o idiota É, mas nos virem do avesso E abram nossas vísceras Eu não sei Imagina que a gente tem que andar todo o caminho até aqui de volta? Vocês vão errar uma porta em qualquer hora Se você comprar uma puta que pariu, hein? Eu anotei E aí? O que mais? Não, não tem alguma ideia? Não, da outra vez eu não concordei com o tempo não Mas dessa vez eu concordo Então vai lá Qualquer coisa A gente tem perna Eu não concordei com o tempo Agora eu concordo É verdade Da outra vez eu Não, acho que é isso não Eu só falei isso É o livro? Não É, talvez vocês É tipo um robô É na vida O livro você pode virar na vez Como se fosse uma revista, por exemplo Você abre as vísceras dele Você abre as folhas Você abre as vísceras dele No meio dele Sai lá Não, eu não entendi Eu entendi a proposta A proposta é se tu tratasse um livro Como um ser vivo Tu tava abrindo ele Gente, eu entendi isso Mas uma charada Desse jeito O meu não é Entendeu? Você fala de infância Eu falei, beleza O meu não é Vai, mestre Respondam Assisti ao nascimento de reis e rainhas Meus pés vão mais fundo E minha cabeça mais alta Do que tudo que o homem cria Muitos buscam algo No interior do meu coração Mas amor Não é algo que encontrarão Como vocês me chamarão? Montanha Eita Essa eu já sabia Essa eu já sabia Essa eu já sabia Essa eu já sabia Vi num livro Faz uns Três meses De já adivinha Eu tava pensando Montanha O Palavino gritou Montanha O filho Ergueu a mão Se fosse uma criança De preparar Montanha 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 Tirou o óculos E botou na cara Montanha Montanha Você viu que a gente Já lá é Uma sobrancelha Pra ser assim É, querido amigo Provado Você está certo Dessa vez Agora é o Wally Vai coração Dos dados Você vai responder Eu nunca fui Mas sempre serei Ninguém nunca me viu E nunca verão Ainda assim São as perguntas de todos Quem sou eu? É, o amanhã Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Ele falou ainda agora há pouco Putz, que as drogas Que vai cantando, né, velho Cara, eu tenho Coroa do Esquecimento Eu sou esquecido O jogador é esquecido E tem Coroa do Esquecimento O que que tu queria? O Alara que fala Eu não sei Eu dou uma porrada Assim, uma mulher que fala É o amanhã É o amanhã? É o amanhã Ah, é o amanhã É o amanhã Ah, eu não lembrava Você que descobriu Da última vez Eu não lembrava Dorgas Eu digo Guardiã É o amanhã Dorgas Vocês estão quase lá E aí O amanhã A rosa de vocês É o Carrique agora, né É o Carrique É o Carrique Quem rola é o Carrique Eu não faço pra vocês então Diga o que sou eu Eu digo o que sou E eu desapareço O que sou eu Hã? Diga o que sou e eu desapareço O que sou eu É o silêncio Aí O que eu falo Ladino sabe O Carrique fala É o silêncio É o silêncio Não pensa muito Charada de Ladino Cara Se ele vier as portas se abrindo É o que a gente fala Vocês podem continuar Vocês vão que o Valdurão os aguardem Muito obrigado Eu pego lá e fecho o olho Ok Com a direita? Com a direita Com a direita Vamos pegar o negócio O que você pode deixar? Não O senhor que me deu A coroa do esquecimento E eu já sou esquecido Então são dois motivos O pior é que ele é droido Ele pode virar o cachorro O chatado O pior de tudo Agora me deu vontade Eu Tenho Eu vou queimar Eu tenho Traumaturgia sim O autor tirou Do meu Coisa Traumaturgia É de raça Que eu tenho Eu não diria nada Você que não Vou pular uma ficha Não Não Tá aqui na ficha Eu que não tinha achado A resposta Caraca Eu vou pegar um fumo E vou acender Com a tomaturgia Alguém tá afim? É assim que a gente sai daqui Vamos voltar pessoal Vamos voltar e pegar outra porta Essa aqui foi a segunda Que a gente passou Foi a primeira ou a segunda É Vamos voltar e pegar outra A gente vai voltar e vai na de cima Agora eu tô notando gente A gente volta e vai na de cima Cara Só uma coisa Quando vocês entram nessa sala Vocês veem que o símbolo no chão Acende, tá? Uhum Peraí, peraí, peraí Ah Não, o outro não tinha acendido Né, mestre Não Faz tempo que não acende Teleporte Parece é o teleporte, mestre Não Tá só um símbolo Não Pessoal Pessoal Vocês lembram o que dizia no início? Fiquem na luz Do caos até a ordem Olha a luz Iluminou As outras não iluminavam Nós temos um caminho certo a seguir Nós temos que passar pelo caminho Que ilumina os símbolos Sem lógica Nós temos uma ordem no labirinto Meu Deus Se lembra que depois dessa ou da outra parava de acender as luzes É porque a gente foi pelo lado errado Nós devíamos ter voltado Tá, tem que achar mais símbolos Então Tem que achar os símbolos que acendem E se não acender a gente tem que voltar e entrar em outra porta E como eu falei da outra vez Esse símbolo no chão é limbo Isso é o limbo Limbamos Se não me engano Se não me engano O caminho que a gente foi pela primeira vez Foi aquela das Das alavancas diferentes Estes de cima Vamos ver se acende E se não acender a gente volta e vai em outra porta Entenderam? Vamos já seguindo o caminho certo Porque se não a gente vai ter que dar trocentas voltas no labirinto Eu acho que eu não fico tão perdido assim Desde que eu jogava Quackshot no Mega Drive Meu Deus O que? Nunca joguei Eu sou velho Olha, eu já joguei Mas tem system também Eu não sou Eu não me considero nem velho E também Bora lá, bora lá Bora pro lado de cima O próximo é Iasgard É isso A gente vai pra cima Qual que é o símbolo de Iasgard? É esse aí? Ele tá no chão Iasgard é quem? Acende? Já sei Ele entra na sala de acende Ok Aqui acendeu A sala foi a gente passou pelo Minotauro O Minotauro tá... 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 O quê? Ele tá parado Ele não se move a presença de vocês Ok E agora? E agora? Aqui eu não tava marcando ainda Tá... É aquela lá E essa aqui tão certa Então... O que você tem que parar Tem a sala certa pra entrar E tem uma... É uma sequência certa, né? Sim, é uma sequência certa A sequência tem uma tapa de novo Aaaaaah! Fudeu de ver Eu consigo... Eu vou marcar de rosa, então Peraí, 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 peraí Eu consigo pelas marcas no chão Um dos nossos passados Ver pra onde a gente foi Cara, nem eu lembro O que vocês foram Eu não sei o que vocês foram Eu não sei o que vocês foram Obviamente você consegue Mas eu não sei o que vocês foram Tá... Tá... Eu não pensei nisso Ai, gente Vamos pra cima, velho Aqui tá certo Eu vou marcar com o C Que até aqui Acendeu Vai ser um sinal de menor pra mim Acendeu Nossa senhora, cara Peraí que eu to marquei errado Esperaí, não muda, gente Deixa eu mudar aqui Vou botar aqui que tá aceso Um lado e aceso Tá, aqui acendeu Tá certo Vai Vocês tão pintando tanto Tão difícil de tirar o cedo Que vai te passar o teu pra cá É, essa é nova Calma, cara Eu tô num limbo de... Nós estamos sendo teletransportados De uma sala pra outra Cara, agora que ele foi desculpa Esse que era o desafio maior Que o mestre falava no WhatsApp A gente não entendia nunca Que porcaria era aquela Acendeu, mestre? Perfeito Vem aí de baixo Hã? Deixa eu ver Arbórea Ela acende também Acendeu também Então aqui acendeu Tá certo Essa é nova Essa sala é nova Agora é pra vocês aí Pra vestir Não dá pra olhar Da porta aberta não, né? Não A porta só olha pra ela Igual todos os iguais Você tem um véu preto Sabe? Como se fosse um Uma escuridão nela Quando você entra na escuridão Você sai do outro lado Dark Souls Nós estamos indo do caos Pra ordem Então a gente Pela luz Então temos que continuar Em direção Às Beastlands É Beastlands Então uma dessas Três portas Dá pra Beastlands E se a gente errar A gente vai parar De acender Então A gente tem como Volcar lá do início Caralho Mão direita? Não Não, não, não Mão direita não Mas aqui A gente não passou ainda Não foi marcado nada É É pura sorte Ele já sabe O caminho que a gente fez Qualquer coisa De volta pro início Aí vem E o nome de volta E o nome de volta Minha mãe queria mostrar a foto do... Isso! Ferrou, meu! Essa é uma nova contra o Minotauro, é isso? Exatamente, eu sou logo lá de Minotauro. Acenda a doizinha? Foi errado, fomos errado. Foi errado. Caraca, fomos errados, velho. Cara, só puxar aqui. Essa é legal, essa... A gente desceu pro rio Acheronte. Opa, que pariu. Pra onde? Acheron. É, eu vi. Ao entrar na sala, você se depara com duas pinturas de Minotauro nas paredes, encarando um ao outro. Certo? E aqui. Um dos quadros, que é o de cima, apresenta um Minotauro com uma fechadura no peito. E do outro lado da sala, né? A de baixo, tem um Minotauro que apresenta uma chave onde deveria estar o coração. Minotauro com uma chave onde deveria estar o coração. No centro da sala, existe um Minotauro feito de sombra insubstancial. Uma chave também de sombra flutuando no seu peito, exatamente sobre o coração. Como é que é? É, tipo... Vou até postar pra escrever. É muitas dorgas, não é fácil da gente imaginar. Na sala, você se depara com duas pinturas de Minotauro na parede, encarando um ao outro. Um dos quadros apresenta um Minotauro com uma fechadura no peito, que é o de cima. E do outro lado da sala, a outra pintura apresenta um Minotauro com uma chave onde deveria estar o coração. No centro da sala existe um Minotauro feito de sombra insubstancial. Uma chave flutuando no seu peito, exatamente sobre o coração. Essas figuras são móveis? Essas pinturas, agora elas estão fixas na parede? São quadros, estão pendurados na parede. Pegar... Eu vou tentar pegar na sombra, mestre. Qual a iniciativa do mundo, então? Puta que pariu. Puta que pariu. Eu achei que era só pegar a chave do peito do Paulo. Adoro ser inocente. Eu pensei, vou só perguntar pros outros o que que eles acham, mas não deve ser. Eu tava pensando em colocar uma imagem olhando pra outra. A chave olhando pra fechadura. Cara, na hora que você... Na hora que... É 15, é lindo. Na hora que você... Cara, não tem que colocar esse atibor lá de vantagem, será? O... É... Na hora que você toca na chave, no Minotauro ou na hora? O Minotauro se materializa. É isso. A sombra se transforma em pele e daí se materializa. Ele te dá um... Ele te dá um... Ele te dá um... Um grito de ganhar como se fosse um Minotauro. E... E... Te ataca o grupo. Mas não é só o autor de vocês. Uma recorde? Ai, caramba, que eu tô relendo aqui. Peraí. É um Minotauro armado com o quê? Machado. Aqui é machado putoso lá. Que é indestrutível, praticamente. Garanto igual com o do outro Minotauro lá. Eu consigo... Eu olhando pra pintura... Parece que ela é... É uma pintura mesmo? Ela parece ser meio... Tipo, que eu posso interagir se eu enfiar a mão. É... É uma pintura normal. Eu queria fazer teste Perception. É uma ação sua. Caralho. Vamos atacar, gente? Ah, vocês podem interagir com a sala. Eu e o... 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 O Paladino. Acho que... Nós não temos... Tancar por uma rodada. Cara, eu quero rolar Perception. Tá, eu quero rolar. Cara, eu sei que ela... É uma tinta... É uma tinta normal. Existe alguma magia... Não tá na tinta. Tá. Eu posso tentar enfiar a mão... Aqui tem a chave... Pra tentar pegar a chave. Pode. Vou fazer isso, então. É aqui, ó. Tá. Dei a voltinha pra não tomar iniciativa. Tá. Tomando. Mas não. Toma? Toma. Toma aqui, ó. Toma. Usa a Bonus Action, cara. Eu posso dar desengage, né? Com a Bonus. Sim. Então, desengage com a... Com a Bonus aí pra cá. Pra pegar... Tentar pegar a chave. Pintar só no quadro. É. Pintar só no quadro. Bom... Lá se foi, né? Uhum. Vai, Sumix. Eu vou me aproximar aqui pelo lado de fora. Eu vou me aproximar aqui pelo lado de fora. Eu posso dar uma porta em cima que tá aberta pra fora de entrada. Que a porta em cima fica aberta? Peraí. Que bom. A porta em cima tá aberta? Mesmo com o começo aqui do combate? Sim. É só fugir. Um palatino não abandona seus amigos. Eu... Eu... Eu me aproximo dessa posição e arremesso mais uma de minhas asagaias nele. Cara, você já... Você arremessa as asagaias baixo no peito dele. Fica no chão. Pelo menos ele é material. Eu vou castar aqui, mestre. Contrição. É... Seis metros, então vai dar... Eu casto na frente aqui. Aqui assim. É... Quatro quadrados, né? Quatro quadrados. Um... Dois... Três... Quatro... Quatro... Vem aqui... 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 E com minha ação bônus eu vou me transformar... Tem luz aqui no ambiente aqui, correto, mestre? É... Logicamente claro. Então eu vou me transformar em urso. Boa, seu Filipe. O que que é? O que que é? Tem que trancar aí? Não tem... Tem o Fernando? Não sei, não tá aqui. O que é que estão? Deitar no quarto do Rafa. Do Rafa. Você fica... Você fica... Aquela torre fica impedida? O que que seria? Fica... É tipo jogar uma rede. É... Amarra nas pernas. Faz um teste de força ou ficará impedida. É estranho. Mestre, deixa o Amarraki lá que eu não enxergo nada lá. Não tô enxergando, o urso não me dá visão. Aí, agora deu. Obrigado. Essa é a minha ação, mestre. Expla em urso. Expla em urso. Expla em urso. É разв., 可是 estimada no nutri, com o que? Caixa meu ação, antes da lateral, tenho que analyzer, e no vamos quadratão. Hai. O cara te ataca lá! O cara te ataca! Tá, mas ele passou no teste? Não, mas ele passou para atacar. Hã? Tu não rogou? Ei, você já não tão vendo. ah que coisa é com desvantagem se ele não passou você vê a estátua ela erga um machado assim ela sobe sua cabeça ela pega e vira estátua ela vira sombra de novo o que ela pega e erga um machado sobre a cabeça assim ela vai bater em você ela para e vira sombra de novo era só para dar cargacinho agora eu não vou voltar eu não vou sair da forma de urso é é oi olha quase um caminho certo é mestre quando eles compartilizou ele tinha a chave no peito certo encravada mas tipo encravada no peito ou só no peito está encostrada na pedra Mas é como se fosse Dentro de uma fechadura No peito dele ou não? Não, pode ser materializado Dentro da pedra mesmo Mas imagina assim, a chave Quando você olha na sombra Metade está dentro, metade está fora Quando ele materializa Só metade fora Ei Felipe Cada quadradinho desse tem 3 metros? Não, não tem mesmo É porque eu estava mexendo aqui Meu personagem, ele só pode se mexer em 9 metros Com tamanho médio Mas já contou Já contou aqui, eu só vou mexer 1, 2, 3 passos Os quadros dá para eu carregar? Dá De um lado para o outro Se eu sobrepor eles, o que acontece? Você vai cruzar um pelo outro? Colocar um por cima do outro Porque eles são iguais Só muda a parte do peito Certo? Porque Aí a chave Tipo, ficaria no lugar da fechadura Faz sentido? Cara, não é que você põe o quadro um de frente para o outro As portas se abrem Tá Esse era um dos jeitos de abrir as portas A gente veio daqui O chão apagou, né? Isso, apagou A gente tem que achar Tem que voltar tudo Tá, então eu volto para a minha forma droídica E eu não acredito que eu gastei uma forma droídica Assim Sem nem voltar Você devia estar agradecido Eu vou até o meio da sala pegar minhas agaias de novo Só tem os cinco Tem que tomar conta delas Nós temos que voltar Naquela outra sala E achar qual que é a próxima que acenda A gente começa a voltar até voltar para a primeira sala Mestre Não, não Seria mais fácil a gente voltar para a última E achar qual é o caminho para a próxima Para depois voltar para a primeira sala Você tem noção de quão confuso isso é? Sim, tem dois caminhos A gente tem que ver qual dos dois é o certo Para termos pelo menos uma sala a mais de vantagem Entendeu? Para não termos que estar voltando sempre na mesma sala A gente Como é que a gente vai mapear isso aí? Será que tem uma pica ali para vocês? Hum? Tá lá no WhatsApp Tá lá no WhatsApp? Ah, eu tô com ele bem aqui aberto No WhatsApp Web Não paguei, mas vai ter, porque nem tem mais isso Tá, então vamos voltar para a primeira sala Que é mais fácil então Porque, ó Não sei se é mais fácil Porque essa Seria a última sala, certo? Não Não tem mais ainda que a gente não foi O certo seria a gente seguir, ó Limbo Sgar Arbórea Beastlands Elysium Bitópia Monte Celeste Arcádia E Mecanos Esse é o caminho Do caos até a ordem Nessa sala É qual? Nós estamos no... Peraí Nós estamos na... Acheron Que é uma das de baixo Uma das de cima A gente tem que voltar para a Arbórea Não, a gente tem que voltar para o Limbo Ele falou que começa tudo de novo Vamos voltar para o Limbo E então ir fazendo a volta Vamos lá Nós sabemos o caminho já A gente volta direto para o Limbo E vai vindo até a última sala, né? Se o senhor Não precisar estar trocando de mapa Para lá e para cá Que essa última foi tudo mapeada Eu vou fazer só porque vocês estão mapeando isso, tá? Aham Beleza Essa foi a da direita Então essa aqui Não podemos ir de novo, ó Tá E é a de cima Ou é a da esquerda? Eu voto para a gente ir por cima Pode ser Pode ser Está iluminado isso aí? Tá Eu vou assumir que vocês votaram Para ver se vão vir As mãos vão estar aqui até É Vou vir aqui e soltar minhas cachorras Volto já São as cachorras? São as cachorras Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair acendeu vou marcar que a gente veio por aqui então, vocês veem o que vocês estão vendo no chão e no centro tem uma moeda de cobre e pintado na parede ao longo da sala aparece escrito mostre-me o caminho para a maior riqueza e eu acho que eu falo por todos quando eu digo tem o que na mesma coisa? mostra-me o que não aparece e vocês veem escrito e aqui o que é isso aqui? é um led de cobre no centro e isso aqui o que é? é só um pilastro é só um led de cobre seria timora, né gente? sim, timora é a besta é a besta então tá certo o arbóreo é a besta se a gente resolver ele acende ele tá aceso tem que resolver pra sair o que é esses negócios? pilastras são pequenas pilastras elas não vão até o teto elas tem um metro e meio de altura mais ou menos elas se movem? não, elas estão presas no chão mostra o meu caminho pra riqueza pra maior cultura com maior riqueza vou analisar esse chão direitinho e as pilastras e eu ajudo é um chão zulejado e as pilastras são de de pedra crua como se fossem esculpidas mas sem marca de ferramenta aquele caminho que você já conhece eu vou lá dar tchau que tem mais gente indo embora caramba caramba só 20 pessoas em casa só casamento ou funeral as pilastras não são iguais? sim, idêntico pedras cruas esculturas de pedras sem marca de ferramenta e a moeda de cobre no chão é fixa eu vou lá mexer cara, você percebe que ela não sai do chão você não consegue tirar ela do chão você percebe que é uma moeda grande também conhecendo os jogos de tabuleiro no cenário tem alguma lógica do jeito que tá zulejado o chão com a posição das pilastras? não é porque eu não consegui a única lógica isso aí é porque eu não consegui por mais obstáculo a moeda não tá encostada no chão ela tá flutuando em cima do chão um pouquinho então se eu entendi bem você fez um mini labirinto no azulejo ou as pilastras como obstáculo a gente tem que achar o caminho mas tá estranho se você não põe todas as pilastras todas as pilastras como é que eu vou? não, porque eles ficam do mesmo jeito qual que é a inscrição do nosso paredes? nossa, o meu caminho é pra riqueza você vai ter que você percebe que você não tira a moeda do chão você não consegue erguer ela você vai ter que você não posso empurrar ela ou deslizar ela pelo lado do chão é uma lei móvel flutuando volta aí ajuda aí que tá foda você tem a moeda você não consegue erguer ela na vertical ela está flutuando milímetros em cima do chão tem que mostrar o caminho para a maior riqueza tem uma moeda de cobre no centro e tem que pintada na parede ao longo da sala escrita mostre-me o caminho para a maior riqueza aí o que são esses símbolos aqui? são só pequenas pilastras de concreto de pedra elas são móveis? não elas são pilastras presas no chão feito com pedra esculpida mas sem marca de ferramenta onde que seria tem como fazer um teste para ver onde é que seria o final do caminho em site Não, isso não Pensa galera, tem uma coisa também relacionada com a moeda Vou dar uma dica pra vocês, tenta mover a moeda desse lugar de um grid pro outro Tá, é que eu falei que ia mexer na moeda, você falou que não mexia Não, você pode pegar a moeda, pegar a moeda você não pega Não, eu falei mexer, não pegar Eu falei que ela mexe na vertical Tá, vai empurrar ela com o pé, ela desliza Vai empurrar Ela desliza Aonde ela tava pra essa moeda de hoje Aí, pra cá Tá, vai aparecer no conforto De qualquer forma ela vai passando, é isso? Isso, legal Caralho, eu não acredito que você fez isso, agora eu entendi o que você fez Filha da puta É o jogo da minhoquinha É, é o jogo da minhoca Tá, vou fazer isso aqui Tá, já travei aqui Caralho, você volta pro começo, no mesmo lugar Agora, a moeda volta para você iniciar Então... vou continuar... Não apaga, vagabundo... Atualiza conforme eu vou desenhando Eu vou desenhando Tá Agora Teoricamente essa parte de baixo está certa Isso Ah, já errei Não dá para voltar atrás Então... Eu vou tirar o grid do macro Pra ficar mais fácil pra vocês verem Não, não atrapalha não Merda 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 Bom... É fácil isso aí, cara É verdade, isso é o mais fácil que eu fizer Que bosta Não teve isso Deixa eu fazer por etapas Qual é a coisa que ela tem que ir To virar Mas, vai Não tem pra não Não tem pra não Não tem pra não Não tem pra não Caramba, eu tô gravando aqui, velho Caramba, eu tô gravando aqui, velho É alguém que quer assumir Arranjado Ah, mas amanhã Ah, porque nunca é Sou péssimo nesses joguinhos. Eu também não sou bom, não. Eu tenho fé em vocês, vocês são ótimos aventureiros. Caralho, eu preciso dar espaço de quatro, não, de três. Deixa eu fazer por etapa, velho. Vocês querem parar por hoje e tentar resolver ao longo de semana? Ah, esse aqui... Depois desse eu vou parar, olha que merda. Vamos parar por hoje. Já deu três. Vamos ver se tem naturalidade, deixa eu ver. Não, vocês não vão morrer, não. É isso aí, pessoal. Pra quem tá assistindo por hoje é só, a galera vai clicar aí pra semana pra tentar resolver. Não percam na sessão seguinte, semana que vem, segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. pra quem assistiu, tudo não passa diferença, né? Mas o pessoal tá quase no fim, estão no caminho certo. Pra quem sabe conseguir exercitar o nosso querido amigo Elf, o Zyler que tá louco pra voltar já pra jogar. Então é isso, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. 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 Boa noite.